Ai, ai, tem um pensamento comum, meio equivocado, que muita gente carrega como se fosse lei, que diz que se você faz alguma crítica a qualquer coisa, você é um reclamão e você deveria parar. Como se até críticas construtivas fossem inaceitáveis. Esse é um pensamento meio complicado, pois críticas construtivas te ajudam a seguir na direção correta. Sem elas, você pode ficar por muito tempo cometendo os mesmos erros, e se você gosta de uma pessoa ou de um jogo, você tenta dar um conselho pra que ele melhore. Tá certo que ninguém gosta de um reclamão que tá toda hora reclamando e chorando, então eu digo logo a você que eu amo o DBD, e se eu não amasse esse joguinho maravilhoso, eu nem faria críticas sobre a empresa do jogo ou sobre os devs do jogo. Aliás, eu nem jogaria DBD. O negócio é que aquelas pessoas que mais criticam nem sempre são pessoas que odeiam o jogo. Muito do contrário, elas querem o jogo sempre melhorando. Tá certo que o hater sempre vai existir, mas nem sempre o crítico é um hater. Ele pode só ser um cara que ama uma forma de arte, digamos assim, e ele tá preocupado com o que tá acontecendo com ela. E isso me leva a comentários como esse aqui, que quando eu vi, eu dei risada, pois eu pensei que era piada. Esse cara, ele acha que por eu criticar o jogo, eu odeio o jogo. Tá certo, eu entendo um pouco esse pensamento. Ele não tem como ler a minha mente. Ele só viu um vídeo, presumo eu. Mas já que eu tô aqui, eu vou responder sobre. Ô, senhor M, eu gosto desse jogo. Se eu não gostasse, eu não estaria jogando e criando conteúdo pra ele. Esse comentário super simplificou as minhas críticas a simplesmente falar mal do joguinho, quando na realidade eu tento sempre expor o problema e depois dizer como os devs poderiam mudar e solucionar esse mesmo problema. Só reclamar não ajuda em nada e eu tento sempre evitar fazer isso. Parando pra pensar, ele pode só ter ficado chateado com alguma piada besta que eu fiz e ele achou que eu estava falando mal do joguinho que ele ama. Aí vai dar a interpretação dele. Enfim. Agora vem a minha parte favorita. Ele fala no imperativo de nunca comparar um jogo pago com um jogo grátis. Pois como ele diz, um jogo de graça logicamente terá mais players. Mas é aí que novamente ele tá errado. Que mecanismo. Ser de graça não significa automaticamente que o jogo vai ter muito sucesso ou que vai ter muitos jogadores. E eu vou te provar agora. Veja só a lista de jogos na Steam. No momento que eu dei uma olhada, o DBD tava entre o top 21 de jogos mais jogados e em cima dele, no top 20, só tinha 9 jogos grátis. Ou seja, de cerca de 7.742 jogos grátis, apenas 9 estavam acima do DBD na Steam. Jogos muito mais caros que o DBD tinha muito mais gente jogando, como o Elden Rig, por exemplo. Que custa uns 250 reais. Então, não é tão simples assim. Só porque o jogo é otimizado e é de graça, isso não quer dizer que ele magicamente tem mais jogadores. Senhor M, não é nada contra você como pessoa. É o que o seu comentário representa. Eu entendo o sentimento por trás. A última coisa que eu quero parecer é mal agradecido. Eu faço vídeos de críticas à behavior apenas quando vejo alguma coisa errada. E quando eles fazem algo bom, prontamente eu vou lá e elogio os devs. Que, aliás, os devs muitas vezes são injustiçados em alguns casos onde claramente a decisão foi executiva. E eles não tinham nada a ver com o que aconteceu, mas ainda assim eles ainda podem receber muito hate da comunidade. Mas é nesses momentos que nós temos que apreciar o que a gente tem. O DBD, mesmo com algumas grandes topadas, ele tem melhorado muito. E eu já vi vídeos de como ele era no começo. Até a IGN reconheceu a mudança do jogo fazendo uma segunda análise nele e dando uma nota alta pro jogo na sua versão mais atual. Enquanto a gente ainda tem devs que ligam pra comunidade e se mantém continuamente tentando fazer o jogo ser um lugar melhor, outras comunidades de outros jogos foram completamente abandonadas. Como foi o caso do Team Fortress 2. Pois é, eu sou grato por ser apaixonado por um jogo que continua se atualizando apesar da comunidade xingar os devs constantemente. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, se é que vocês se lembram. Mas, novamente, fica o meu respeito aos devs pela insana maturidade nesse caso. E eu espero que eles sejam muito, muito bem pagos. Ah, e eu ia me esquecendo do pessoal que é cracudo no DBD. Tipo, muito viciado mesmo. Meio que não adianta nada dizer pra eles pararem de reclamar e mudar de jogo também, pois eles são muito viciados no jogo, né, cara? Não vai adiantar nada. Talvez eu seja um adicto ao jogo, até porque eu nunca cheguei a tentar parar. Eu nunca nem tive vontade de parar de jogar, então eu ainda não tenho certeza. Enfim, talvez não precisava de um vídeo inteiro pra mostrar que quem critica o jogo não necessariamente odeia ele. Mas como tinha muita gente com essa impressão, eu achei uma boa ao menos discutir o assunto. Existe uma grande diferença entre criticar e só reclamar. E eu acho que ficou um pouco mais claro agora. Mas se tem um fulano que reclama muito do DBD, eu nunca mandaria ele deletar o jogo, até porque pode ser só frustração dele mesmo. Se o cara quisesse, ele simplesmente não jogava DBD. Ah, e eu não ignorei a parte que o rapaz disse algo sobre o mamar na teta da comunidade. Mas essa foi a parte que me fez rir de leve aqui. Ah, se ele soubesse que um criador de conteúdo pequeno de DBD não ganha quase nada. Eu comecei isso aqui por amor e eu continuo por amor. Então se eu passei a impressão errada, a culpa é minha. Eu desejo o melhor pra você, Sr. M. Muito obrigado pela preocupação. Eu continuo mantendo a opinião meio controversa de que a comunidade do DBD é incrível. Apesar de muitos dizerem que é simplesmente um lugar muito tóxico. A maioria de vocês aqui, na realidade, é maravilhoso e o Chablauzinho tá aqui confirmando isso. Cientistas apontam que 8 em cada 10 pessoas maravilhosas dão um tapa no like, se inscrevem e ligam todas as notificações para mais vídeos como esse. Se você gostou dessa conversa entre eu e você, clica nesse vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo.